Olá, eu sou o professor Eros Augusto e este é o quarto episódio da websérie Estratégia e Inovação em Startup. Se você não viu os outros vídeos, eu sugiro que clique aqui para ter acesso desde o começo. E para você que já chegou até aqui, estou muito feliz que você está gostando deste conteúdo. No tema de hoje eu vou falar sobre criação de mercado. Este é o terceiro e último construto do meu livro. Então nós vimos estratégia empresarial, inovação e criação de mercado. A ideia desse construto é conectar esses assuntos. Primeiro, a gente precisa entender o que é mercado, que segundo Kotler, o pai do marketing, é um grupo de pessoas e organizações que possuem recursos que desejam trocar, ou seja, comercializar. Além disso, o mercado é o palco principal para que as trocas aconteçam. E quando o autor diz trocas, a gente está falando de comércio. O conceito de mercado é muito discutido em marketing e eu trouxe esses conceitos conectando com inovação e estratégia empresarial. Mas o que é a criação de um mercado? Quando eu estou criando um novo mercado, eu estou vendendo para um grupo de pessoas ou empresas que não necessariamente estavam sendo atendidas. Ou estavam sendo atendidas por produtos substitutos, que são produtos que não entregam, não criam o mesmo valor que o meu produto. E isso acontece muito com as startups, como já foi citado nessa websérie, que elas têm esse potencial de criar produtos tão inovadores que um novo mercado é criado. Mas criar um mercado não é simples. Além de ser necessária uma demanda, é importante que o meu produto crie valor para essas pessoas ou empresas. Então é importante também a gente sempre destacar que existe o B2C, o Business to Customers e o B2B, o Business to Business, que é a venda de empresa para empresa. Hoje em dia, esse conceito já tem o C2C, enfim, mas para a gente entender a diferença de eu vender para pessoas ou vender para empresas. Um outro autor que também traz esse conceito de mercado é Henderson. Ressalta que as empresas devem buscar se diferenciar em seu mercado de atuação para conseguir sobreviver. Para isso, muitas vezes, é necessário que a empresa crie um novo ao invés de buscar somente aumentar uma fatia de mercado, o famoso market share. Isto vai ao encontro do conceito da Estratégia do Oceano Azul de Kim e Malborn, onde os autores falam que as empresas devem buscar mercados inexplorados ao invés de ficar brigando pelos mercados. A analogia aqui é com o oceano, onde tem vários tubarões, o oceano fica vermelho, de sangue. As empresas que criam um novo mercado, elas estarão no Oceano Azul e não participando das brigas sangrentas pelo cliente. Para finalizar, autores como Barney e Christensen citam que para uma empresa conseguir uma vantagem competitiva, ela conseguirá mais fácil explorando mercados ainda desconhecidos. E por isso, a inovação é fundamental. Então, a gente pode ver como existe ligação entre estratégia, inovação e a criação de mercado, pois uma gera a outra. Quando eu tenho uma estratégia de buscar a diferenciação, por exemplo, eu vou buscar ser inovador no mercado em que eu atuo. E esse mercado, muitas vezes, não vai conseguir absorver a minha demanda, o meu novo produto. E o que eu devo fazer? Eu devo encontrar um novo mercado para que o meu produto seja aplicado. E alguns autores, como Ansu, como Henderson, vão falar, primeiro, as empresas devem olhar o mercado para depois elas desenvolverem esses produtos. Outros autores, da visão baseada em recursos, por exemplo, as empresas devem olhar os seus recursos antes de propor um novo produto ou de explorar um novo mercado. Essa discussão é ampliada no meu livro e no próximo vídeo dessa websérie eu vou falar sobre a pesquisa, como que foi ir a campo, um pouco das startups que eu entrevistei. Até o próximo vídeo!